Eu falo com os boi, Armando Leda, diretamente do Sear, vai dançar com o filho da sangue. É a hora da se reclamar, tá aí? Daqui a pouco, ele vai vir aqui, se reclamar. O homem do Iniciatório Zapalvo, votem no homem, votem! Ele vai dar uma carga, hoje, hoje, hoje. Está aqui todos os bailarinos, filmam todos os bailarinos. Ele vai vir aqui, mas de 114, ele vai vir aqui, bom. Ele vai vir aqui, bom. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui, ja.